Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um unboxing da Petbox. Já tinha algum tempo que eu não fazia esse vídeo, mas eu adoro receber a caixinha e sempre tem algumas coisas legais para beber, são coisas surpresas, são caixinhas que a gente recebe mensalmente na nossa casa. Você faz o plano de assinatura de acordo com o seu bolso, o que você acha que se encaixa melhor para o seu orçamento. E aí você recebe todo mês na sua casa uma caixinha como essa que eu vou mostrar. Então minha caixa chegou, tem uma caixa grande assim, escrito assim Petbox. E a primeira coisa que tem aqui dentro é um piniquinho. A Olivia já está na fase de eu começar a querer destraldar ela. Na fase de começar a pensar em tirar a fralda, começar essa etapa do destralde, então o piniquinho é ótimo. Só que já veio um piniquinho desse para ela, ela já tem um piniquinho exatamente igual que veio de uma Petbox. Então agora a gente tem dois, vou deixar, sei lá, um na casa da avó, vou dar de presente, mas super útil para a fase que ela está. Eu adorei receber, embora eu já tenha um que também veio na Petbox. E aí tem aqui a caixinha mesmo, né, a caixinha em si. Ela é assim, dessa cor linda que eu amo. E aí tem essa estampa assim, ó. Que já é uma brincadeira para você fazer com a criança, você identificar qual é o bicho. Aí tem a primeira letra, a criança vai lá e escreve o resto. Então, bem legal para fazer de atividade com a criança. Então vou abrir aqui para mostrar para vocês o que tem dentro. A primeira coisa que temos aqui na caixinha é... Ah, legal, olha só. Um kitzinho de escova de dente. Eu tenho aqui um que é tipo um de treinamento para quatro meses ou mais, e o outro que é de seis meses para cima. É uma escova com capinha muito lindo, da marca Tico, vocês falam? Chico ou Tico? A Olivia adora escovar o dente, vocês já viram em vários snaps meus, ela escovando o meu dente. Ela é misturada com escova. Então é sempre bom ter uma, porque a Olivia perde muita escova de dente, que ela pega no banheiro e sai andando pela casa, sabe? Então isso aqui vai ser muito útil para mim, muito linda a estampinha dela. Ela tem um cabinho, parece que é anatômico, assim, bem para a criancinha pegar ela mesma. Muito legal, adorei esse. Então, uma escovinha de dente. Outra coisa que eu estou vendo aqui, maravilhoso, lencinho umedecido, gente. Qual mãe não ama receber um lencinho umedecido? A gente gasta tanto disso daqui, né? Eu acho que, sei lá, um por semana vai embora. Então, amo quando a Petbox manda lencinho, porque é uma coisa que você vai usar mesmo. Outra coisa, ai, amo, amo, amo essa marca, gente. Creme para prevenção de assaduras da Dermodex. A Olivia já assou, acho que uma vez, não, não foi assadura, foi candida, e a gente usou Dermodex nela. Foi a única coisa, assim, que curou super rápido. Então, eu adoro essa marca. A pomada de assadura também é uma coisa que sempre a gente está comprando mais. Então, eu adorei, adorei, adorei que eles mandaram essa de uma marca que é super conhecida, que a gente já usou e que a gente gosta muito. E que não é tão barata assim. Então, acho legal a Petbox estar trazendo uns produtos de super qualidade, assim, sabe? Gosto muito. Então, está aqui a minha Dermodex. Dermodex. Próxima coisa que veio, meu primeiro CD. Músicas só para estimular a mente do seu bebê. Gente, eu estava procurando um CD para colocar no meu carro, porque o livro está dando muito trabalho na cadeirinha. E eu tenho que ficar cantando, 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 e ainda não tomei vergonha na cara de comprar um CD para deixar no carro. Então, esse daqui veio, sim, em ótima hora. Eu vou deixar ele dentro do carro agora, para quando ela começar as birrinhas dela de cadeirinha, eu vou colocar. Esse daqui é o BB+. Já veio vários DVDs desse daqui, na Petbox. E o DVD eu lhe adorou. Então, esse CD vai ser legal para a gente ter no carro. Valeu, valeu, valeu. Próxima coisa que eu estou vendo aqui. Gelzinho, álcool gel para as mãos. Também uso muito. Tem um em cada bolsa. A Petbox sempre manda isso daqui, viu, gente? Confesso que é até demais. Porém, eu pessoalmente adoro, porque eu uso muito. Mas eu entendo que tem pessoas que não usam muito esse produto. Eu tenho um em cada bolsa, um em cada gaveta da minha casa. Porque, principalmente na hora de trocar a fralda do Olívia, eu gosto de passar um pouquinho de álcool na mão antes. Então, adoro ter isso daqui. Para quem tem, assim, nascido em casa, é maravilhoso. Chega em uma visita. Dá uma higienizada antes de pegar o bebê. Então, acho ótimo o álcool gel. Então, esses menorzinhos assim, eu gosto de pôr na bolsa. Outra coisa que veio aqui. Glade Automatic Spray. Ah, eu não sei o que é isso aqui, não. Deixa eu abrir para ver. Parece que é um negócio de ambiente. Ah, tá. É um refil para desodorizar o ambiente. Então, está falando que ele é... Deixa eu ver. É um spray automático. O cheiro é muito bom. É de flores brancas e maçã. Então, isso aqui, na verdade, é um refil. Tem a embalagem que você coloca, parece que ele solta o cheiro em automático. É uma pena, porque eles mandaram um refil e não mandaram um negocinho de colocar. Eu não tenho um aparelho que faz isso aqui funcionar. Então, eu vou ter que ir comprar um aparelho para poder usar esse produto. Então, não sei se eu gostei muito disso daqui, não. Tinha que ter mandado o recipiente para eu poder colocar isso, né. Mas, de qualquer maneira, é um produto grande, tamanho real, não é nenhuma amostra. Mas, de qualquer maneira, eu não gostei, porque não veio o suporte para eu encaixar. Eu não sei se eu entendi errado como funciona. Mas, aqui está falando, ó. Desliga o aparelho colocando o seu timer em off, blá, blá, blá. Cadê esse aparelho? Não tenho. Então, se você tiver um aparelho, já é bacana, porque você vai ganhar isso. Mas, se você for uma pessoa que não tem o item de colocar isso dentro, talvez não seja tão bacana assim. Próxima coisa, veio um produtinho, uma amostra da Mustela. Parece que é um sabonete líquido. Sabonete para cabelo e corpo, sabe, do bebê. Eu amo essa marca, a Mustela é muito boa. Assim, qualidade geral, muito bom mesmo. Toda mãe que usa, gosta. É um produto caro. Então, adorei que veio essa amostra, porque a Olivia se identificou, já usamos. Eu usei Mustela para mãe, sabe, aquele creme para estria, essas coisas, eu usei. E a Olivia usou uma vez só, porque a gente já tinha uma amostrinha dessa também. Então, gostei que veio mais Mustela. Para as mamães que estão aí conhecendo aí nos produtos de bebê, vale super a pena testar esse daqui, que vocês vão adorar. Então, legal que eles já mandaram uma amostra para quem quiser comprar o produtão em real. Já sabe o tanto que esse produto é legal. Então, veio uma amostrinha da Mustela. E aí tem dois pancletinhos aqui, uma propaganda da... uma pousada Rio Quente e uma propaganda do canal do YouTube do Bebê Mais, que é o que veio ceder, sabe? Então, dois pancletinhos. E é isso, a minha caixa está vazia. Sinceramente, eu não fiquei apaixonada por essa caixinha desse mês, não. Então, olha só, vou fazer uma recapitulação dos produtos que vieram. Eita! Aqui eu tenho, então, a amostrinha da Mustela. Uma pomada da Hermodex. Esse troço aqui da Glade, que para eu usar eu vou ter que comprar um outro produto. O CD, que eu vou usar muito, vou usar muito, muito, muito. O lencinho também, vou usar muito, muito, muito. A escovinha de dente, muito legal, vou usar com certeza. O álcool em gel, mais ou menos, já temos muito, a Petbox já mandou bastante. E o Pinico, que também é um produto repetido, que embora a Olivia vai usar, ela já tem um, que a Petbox mandou também. Então, eu gostei de verdade, verdadeira mesmo, de quatro produtos assim, ó. Foi o CD, o lencinho, o Mustela e a escova. É, vocês façam a conta aí, se vale a pena pra vocês. Já vi Petbox melhores, eu sempre dou a minha opinião sincera. Eu recebo isso aqui de presente, a empresa me manda, mas a empresa não me paga pra falar disso, sabe? Ela me manda a caixa pra eu falar o que eu acho, pra eu falar a minha opinião sobre o produto. Eu não tô recebendo por isso, sabe? Tô recebendo a caixa como presente. E, então, sempre vou dar a minha opinião sincera. Essa não foi a melhor Petbox que eu já recebi. Então, tá aí a minha opinião, vocês tirem as suas conclusões próprias. E, vamos ver se eles vão mandar outra Petbox, eles vão ficar com raiva falando isso. Mas, o meu compromisso com vocês é sempre da verdade. Essa caixinha pra mim não tá tão bacana. E, eu já recebi caixinhas maravilhosas da Petbox. Eu assinaria com certeza, porque já valeu muito a pena todas as outras que eu já recebi, sabe? Não gostei muito dessa. Mas, é isso. Vocês julgam aí de acordo com a necessidade de vocês. Eu falo com vocês no meu próximo vídeo. E, até lá, um beijo enorme. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Conheçam também as redes sociais da Petbox. Confiram as edições anteriores, pra vocês verem mesmo o trabalho deles. É super legal, eu adoro essa proposta. E, é isso. Vejo vocês depois. Um beijo de novo. Tchau.